Pai, eu quero Te adorar, sentir Tuas mãos me tocar, a Tua presença me trouxe, amor. Eu sinto a graça do Teu poder, me dando forças para vencer, por isso eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia. Existe um Deus que tudo vê, e veio a terra, morreu por você, mas ressurgiu e vivo está. Aleluia As Suas promessas jamais espalharão, ao que vencer terás galardão, por isso eu canto glória, aleluia. Aleluia 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 Aleluia